Oi, vamos hoje falar da influência dos pais na alimentação infantil. Nosso tema, como eu já havia dito, é sobre família. Estou aqui com a Gaziela, que é a nossa nutricionista. Gaziela tem uma expertise em materno infantil. Gaziela, sua primeira formação foi em enfermagem obstétrica. Ela gostou tanto de gestante que foi fazer nutrição e se especializou em materno infantil. Então, eu estou aqui com a Grazi, que vai falar para a gente um pouco, um pouco não, um bastante, eu espero, sobre como é que os pais podem e devem participar desse processo. Bom, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade, tá? Imensamente grata a você. Há muito tempo a gente já se conhece, né? Pela oportunidade de estar aqui fazendo parte da sua equipe, que é uma honra para mim. Muito obrigada. E também ter a oportunidade de passar por nosso público as informações que são pertinentes, né? Lógico, informação correta. Correta e bem objetiva, né? Bom, os pais influenciam a alimentação da criança, do bebê, muito antes do que eles imaginam. Na verdade, intraútero isso já começa na gestação, né? Por volta da vigésima semana, o bebê já começa a engolir o líquido miniótico, né? E esse líquido miniótico, ele tem o sabor do alimento prevalente daquele dia da mulher, né? Se ela comeu mais brócolis, ele vai ter aquele gostinho do brócolis concentrado, assim como outros alimentos, o chocolate, o líquido miniótico vai estar mais... Eu queria desculpa, tá rindo, mas ontem uma gestante me falou uma coisa, que o ultrassodogarfista falou pra ela, assim, você quer que nasça logo? Para de dar brigadeiro, dar giló, porque a criança vai querer sair. Aí, eu tô vendo o processo. Foi boa. Pois é, então assim, durante esse período gestacional, é muito importante a ingestão dos nutrientes diversificados, isso vai influenciar, lá na introdução alimentar, estudos apontam que favorece a aceitação, a melhor aceitação, né? Dos alimentos pro bebê. É, no sentido de textura, sabor, do alimento em si, a criança vai conhecer depois, mas ela já faz aquela memória, daquele gosto, aquilo já não é tão estranho pra ela, é mais familiar no contexto mesmo da introdução alimentar. Ah, e assim, fora essa questão, assim, no pré-natal, que elas vão se consultar, pra mim é fundamental o acompanhamento nutricional. No pós, como é que você procede? Como é que é essa questão da amamentação, da amamentação exclusiva, da introdução da alimentação? Então, o mesmo sentido que eu falei do líquido amniótico, que o bebê recebe aquela informação do alimento, a amamentação também, tá? No leite materno, também fica o gosto, ele fica mais adocicado, se a mãe comeu mais um doce, ele fica com o gosto prevalente daquele alimento que ela mais consumiu naquele dia, isso influencia também o paladar do bebê, né? O leite materno é um alimento mais perfeito que tem pra criança, no sentido de, nutricionalmente falando, por hidratação, por nutrientes, pelo vínculo com a mãe, que isso também é super importante, e faz essa prévia de contato com o alimento. Depois, na fase de introdução alimentar, que é a partir dos seis meses que o bebê já mostra a prontidão do que ele pode receber esses alimentos mais sólidos, né? Pastosos, sólidos, dependendo do tipo de introdução alimentar, que nós temos vários, né? Que pode ser um assunto de uma próxima conversa, para a gente destrinchar melhor. As ofertas são feitas de acordo com o que a mãe quer oferecer, porque tem muito mito em relação a isso. É verdade. Antes era oferecer as frutinhas primeiro, não necessariamente precisam ser as frutas primeiro. Na minha época, você começava com o suquinho, depois do suquinho com as frutas em papinha, depois com a sopinha do almoço, depois com a sopinha do jantar, era por ali. Isso, hoje em dia nem suco se oferece mais. É muito pouco. Era a partir do primeiro mês que se oferecia o suco. Pois é. Hoje em dia, muita coisa mudou, né? Até mesmo pela Sociedade Brasileira de Fegiatria, que já tem toda uma norma que a gente segue, né? Que tem todo um volume de líquido a ser oferecido de suco para criança, que é bem pouco, por sinal, né? Por conta das fibras que não estão presentes ali, e isso tende à obesidade infantil. São muitas coisas que permeiam essa introdução alimentar que precisam ser desmistificadas, né? E quanto, assim, essa questão da obesidade infantil é uma realidade que a gente vê. Cada vez mais criança, cada vez mais pessoas obesas. Do outro lado, quando eu falo da longevidade, que eu bato na tecla nutrição, também tem tudo isso a ver, entendeu? Então, que dicas que você tem para dar? Porque, por exemplo, eu entendo uma gestante que está com desejo de comer um docinho, assim, isso é proibitivo, não é? Como é que... O que você tem para falar? Não, proibitivo não é. Eu acho que a gente não vive dentro de uma bolha, né? A gente tem que saber dosar as coisas. A nutrição está aí para isso mesmo. A gente, o acompanhamento nutricional está mesmo para poder orientar e distribuir os macros e micronutrientes, né? Nesse plano alimentar de uma gestante, de acordo com a sua fase gestacional. Não tem dieta restritiva, a não ser que seja intolerante, a não ser que seja alérgica, a não ser que seja um diabetes gestacional descontrolado, uma coisa que realmente vá levar a uma complicação dessa mulher. E o que você faz com aquelas mães com péssimos hábitos alimentares? Aquela mãe que só come carboidrato? Aquela mãe que já chega, mas eu não gosto de nenhum legume, eu não gosto de nenhuma verdura. Aparece. Pois é, eu sei, aparece muitas. Bastante, é. Como é que você trabalha de fazer a cabeça dessa mulher com relação ao bebê dela? Exatamente isso. Eu tento trabalhar a educação nutricional bem forte dentro do consultório. A primeira consulta realmente até demora mais um pouco por conta dessa conscientização que a gente tem que fazer com a mãe em relação ao bebê, ao crescimento intruterino dessa criança, a saúde futura dela que vai estar sendo gerada agora por conta dos primeiros mil dias, que é um outro assunto também, né? Que envolve isso, que vai dar a saúde da criança para o resto da vida, para a fase adulta, inclusive, evitando as doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, hipertensão, enfim. Isso tudo faz um imprinte metabólico que a gente chama, né? Nessa preparação durante a gestação. Então, eu tento conscientizar as mães dentro do grupo de alimentos que elas comem, porque tem várias muito restritas, e trabalhar esse equilíbrio e a conscientização para estar inserindo cada vez mais essa alimentação saudável, prática de exercícios físicos, de acordo com a liberação do obstetra, né? De acordo com cada caso específico, para poder estar trabalhando essa saúde dela agora e depois do bebê. Isso é muito importante. A conscientização, eu acredito que seja um ponto, assim, bem... que eu toco bem, que elas se sensibilizam por conta de estar gestando, né? Isso aí, elas correm atrás, elas fazem um certo esforço para que isso aconteça. Ótimo. Adorei. Esse tema aqui me mobiliza bastante. E vocês, mamães, vocês, famílias, espero que tenham gostado desse assunto e pensem, repensem bastante sobre a questão nutricional dos seus filhos. Obrigada mais uma vez. Obrigado.